North Franswick, Rota 1 Meu irmão Renato veio aqui Esse aqui é um Ford Fiesta 1.6 litros 6 velocidades 4 cilindros 19 mil dólares Não sei se tem esses carros no Brasil Ford Fiesta Pensei que já tinha parado de fazer esse carrinho Mas os carrinhos eram feios pra caramba Quase não se vê O pessoal dirigindo Olha lá, o motor vem do Brasil Transmissão vem do México México 71% Quase mais nada nos Estados Unidos Mais nada Fiesta também aqui 18 mil dólares Mais simples Mesma coisa 1.6 litros 6 velocidades 4 cilindros F350 41 mil dólares 6.2 litros V8 6 velocidades Também aquele dump truck Vale 41 mil dólares Meu irmão tem um desse aqui O Renato Só que é muito mais grande Olha esses carrinhos pra fazer trabalho Aqui de... Carrinho pra fazer trabalho De o que seja Sei lá Quanto que vale Ah, as caras dobraram Mas tem um igual aqui do lado Pra ter uma ideia Vamos ver Deve ser mais baratinho Que esse aqui 32 mil 5.4 litros V8 5 velocidades 32 mil Esse aqui vai estar Um pouquinho mais barato Talvez uns 28 mil Sei lá Tudo fechado Vem comprar a telheira Pra todo lado aqui Segurar as coisas O pessoal vem aqui Ficar de olho nos carros Aqui no domingo Cara Porque é mais fácil Os caras não ficam achando o saco 32 mil dólares Aqui um Mustang A 2.3 litro V6 4 cilindros O que cara Você tá brincando comigo Ele é assim por baixo Cara Por que que eu tô fazendo Um Mustang 4 cilindros Cara 2.3 litros 6 velocidades 2015 32 mil dólares Tá louco Me desculpa Cara Não tem cabimento isso Esses caras Tem que ser V8 Cara Aqui tá 50 mil dólares Aqui 6.8 litros V10 F550 Super Duty Isso aqui já são 10 cilindros Cara Que é pra levar peso Que é pra levar peso mesmo 50 mil dólares 47 mil É quase 48 mil dólares Pra levar muito peso Só que essa cama aqui Tá meio pequena Cara Pra tanta coisa assim Olha a caminha dele Essa carroceria dele Deve ser muito maior Aqui tá uns 6.7 litros Power Stroke 550 Super Duty Também Essa aqui já é uma 10 cilindros Deixa eu ver se o preço Tá aquela lá também Só que essa é diesel Deve ser mais Essa aqui deve ser uns 51 52 mil É mais Até pra passageiro Atrás é mais grande Tá bom Aquela lá já usa Pra ferramenta atrás Essa aqui já é mais Pra passageiro Mas é diesel Então deve ser mais caro Essa aqui já é O preço da primeira Lá 48 mil dólares Também 6.8 litros 5 velocidades F550 48.500 E essa aqui é V10 Também 10 cilindros Toma uma gasolina Isso aqui Cara Que é incrível Aqui já tá diesel Bacana Caminhãozinho Ali também Fazer entrega Isso aqui em cima É o que eles chamam De Mother's Attic É o ano que eles guardam Caixa Tudo mais Espaço extra 31 mil Cara Baratinho Quase 32 mil Tá legal V8 5.4 litros 5 velocidades 2015 E350 Super Duty Flex Fuel Quer dizer Dá pra usar Aquele E85 Cara Que tinha uma Um ninho de vespa Aí Bacaninha Cara Aqui ó Espelhinho Como você tá Vindo pra trás Pode ver Aqui atrás Não batei nada Então Olha cara Tudo de madeira Esse tipo de madeira Aqui eles chamam de Luan Ok Luan Piso de madeira Também Deve ser de bambu Não sei Aqui tá o espaço Em cima Pra você guardar caixa Aqui em cima Legal Tá fechada a portinha Mas essa portinha aqui Você abre Pra ter acesso A cabine Que você amarra o teu carregamento Legal Só faltou Aqui tem luzes Aqui Bacana Tem mais luzes Atrás da porta Bacaninha Cara Legal Trabalhar Se for pra escolher Entre a Ford E a Mitsubishi Fuso Muito bom Cara Eu acho que fala Mitsubishi Fuso Não sei Aqui tem mais picapinha Também 38 mil dólares Esse aqui é V8 6.2 6 velocidades 6.2 litros Legal É isso aí Cara O meu irmão Renato A filha dele A Kimberly Escutaram que eu tava aqui Viam aqui junto Aqui Queria dar uma olhada Os carros E tudo mais Sabe um carro Que faz tempo Que eu não vejo É o Ford Flex É parecido com esses daqui Só que já não se vê mais Aqui é o Explorer Aqui tá o Transit Connect Eu mostrei vídeo Antes do outro Transit Que tá lá Só que são as Vans grandes Né Já são as 150 250 250 250 Esse aqui já é o Transit Connect Que são pequenininhos Assim Eu acho que eu mostrei pra vocês No leilão Também Trabalhinho aqui pra fazer O que que você faz isso aqui Cara Fazer entrega já não Muito pequeno Mas ele vale Novinho da Silva 26 mil dólares Tá bom É 1.6 litros 6 velocidades Tá bom Deve ser um O que cara Um 4 cilindros Cara Isso aqui Não é Foi isso aí Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante Pra mostrar pra vocês Final de semana Domingo Hoje é domingo Melhor dia pra vir aqui Cara Porque Não tem os caras vendendo aqui Fica um coelho atrás de você Certo Fica numa boa aqui Anda onde você quiser Aqui tá um Mustang Falou? Cara Me desculpe pessoal Se eu não gosto que eu fale nome em inglês Me desculpe Tá bom Mas eu falo em inglês Porque Mustang Não é Mustang Cara Os caras me metem a boca Me desculpa Eu não vou falar Vale 28 mil dólares Tá bom Mustang 2.3 litros Cara 6 velocidades Eu já não entendo mais nada Cara O cara me faz uma dessa 2.3 litros Isso aqui é 4 cilindros Cara Tem que ser Cara Eles já nem colocam aqui Cara No caso aqui é o EcoBoost Tá Acho que faz sentir Como se fosse um V6 Mas realmente não é Cara 25 32 na rodovia 32 milhas na rodovia 21 na cidade Não Não Por que que os caras fazem isso Cara Isso aqui tem que ser V8 Cara V8 5.0 Cara Tem que ser assim Cara O Mustang É assim Gosto quando os caras Começam a meter mão Nos troços E sabe Aqui tem uma venda Aqui Mas aqui Acho que já Novinha Cara Ó Novinha não Usada Tá pra venda Não sei Parece que sim Batidona Já não estão fazendo Mais venda Assim Eu tô fazendo Aquelas grandonas Agora Aquelas grandes Enormes Esse estacionamento Aqui eu não sei Do que que é Cara Acho que é um carro Pra serviço Ei lá Então Vamos ver aqui Eles estão fazendo A cara do Explorer Agora Como se fosse O Ford Flax Só que não tão baixo Isso que é a única coisa Que eu não gostei Do Ford Flax Que eles eram Muito baixo Muito baixinho No chão Tá Aqui já é o Explorer O Limited Esse aqui já é o Explorer Sport O Limited vale 50 mil dólares Bonitão por dentro Hum O Sport não tá tão feio Não É mas esse aqui Tá mais bonito Vamos ver quanto É que vale o Sport Explorer 51 mil Pera aí Será que eu me esqueci 50 mil Mesmo preço Cara Eu vou com esse aqui Cara Com o Limited É vai com o Limited Mesmo cara Esse aqui Exporta muito Aqui estão os Edges Ford Edge Também tô trocando O visual deles Que deve ser uns 2015 SL 2015 Eu acho Que eles são Tocaram o desenho 44 mil Dólares 2.0 litro 6 velocidades Será possível Cara Que os caras Tão fazendo isso aqui V6 Também Não sei Não diz Tem que olhar bem Pra ver Não tem como abrir Não dá pra dizer Mas é isso aí Cara Vou embora daqui Tudo que eu tava Percebendo ainda Hoje Falou pessoal Beleza Viram mais carros Hoje em concessionária Tá legal E Que mais Nada mais É isso aí mesmo Já mostrei o lado De lá pra vocês É isso aí Ford Maloof North Brunswick New Jersey Fique com Deus Todo mundo Deixe seu joinha Se curtiu Compartilhar também Falou E se inscrever no canal Conversamos na próxima Pessoal Fique com Deus Todo mundo Tchau Tchau E aí Tchau